Como vota a minoria? Senhor presidente, é de uma grande genuidade achar que aumentar os tributos dos bancos, o cliente na ponta não vai assumir essa despesa com aumento de taxas. Não há tributo que não seja repassado para com o consumidor final. No caso, os clientes dos bancos. E aqueles que mais sofrem são os pequenos correntistas. Porque os grandes correntistas conseguem ter as isenções necessárias para evitar esses aumentos. Portanto, essa é uma conta que quem paga é quem menos recursos tem no país. É de uma grande genuidade achar que nós vamos permitir aumento de carga tributária para um governo que não diminui o tamanho da sua máquina. Há anúncios informais de que o ministro Delcio Barbosa indica o corte de 15 ministérios. Há muitos que se reclamam por isso e nada foi feito. O voto é não.